A equipe amadora que viajou 27 horas e se colocou hoje aqui dentro de Brasília enfrentando uma seleção mais descansada Olha o Marinho descendo de cabeça pro gol Gol de Brasil Abrindo o placar Marinho, bola levantada pra área, pensa no replay Ele pegou bem a cabeça do forneiro direito do Marinho E marca o primeiro gol do jogo Bola levantada e o Marinho acertando do canto direito O goleiro nem foi pra bola, só escolhendo com a hora Marinho, desce o número da camisa dele Assina, assina, assina aí Que o gol é seu, garante, disse meu filho Marinho Marinho tem feito o gol O que tá dando a vitória aí Muito magra de 1 a 0 Diante de uma equipe fraquíssima que é a Finlândia Uma equipe mais amadora E isso vem comprovar que a nossa armação não pode ser essa De modo que a seleção brasileira tem que começar a pensar Quando o Brasil chega Gol do Brasil, Oscar o zagueirão Faz o segundo gol brasileiro depois da cobrança desse canteio Desde a bola, filas furando A bola acabou sobrando pro zagueiro brasileiro E manda no canto direito do goleiro Corone Oscar amplia o placar no fimzinho do jogo Ele sempre vai pro ataque na cobrança dos canteios Oscar, Brasil 2 a 0 Assina aí garotinho, assina que o gol é seu Isso garoto Oscar assinou 2 a 0 O Brasil ganha da Finlândia Fraco, teste para o time de Tele Santana Rivaldi ciscando bem Andando com o Silas Passe errado, o Casagrande cintou o terceiro Gol do Brasil O menino emoção Casão Passe errado da Finlândia Um passe de presente Repare outra vez no replay Olha a bola de presente pro Casagrande Foi rápido e árduo Dominou bem Trocou com o pé direito Casagrande Assina que o gol é seu garotinho Casagrande 3 a 0 para o Brasil 3 para o Brasil 3 para o Brasil